Tem gente que dá o maior xilique, o maior estardalhaz quando vê alguém dando uma balançadinha, uma roubadinha, numa rosca direta, não é mesmo? Acontece que a série roubada é uma técnica sim, e que muitos fisicoturistas antigos usavam ela para ir além da falha, para extrair um pouco mais de rendimento em seus treinos, beleza? Obrigado.